Oh 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 oh, sometimes I get a Bili, Bili, Bili I get a Bili, 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 Bili Elas para tudo, onde chega Ela chama a atenção Porque aqui no baile funk Ela é a sensação Chamei ela de gostosa e ela respondeu assim Normal, mamãe passou açúcar em mim Normal, mamãe passou açúcar em mim Sou a gostosa do baile, agora vão cantar assim Normal, mamãe passou açúcar em mim Normal, mamãe passou açúcar em mim Sou a gostosa do baile, agora vão cantar assim Dudududuzim vai perguntar qual é seu segredinho O que tu tá fazendo pra manter esse corpinho Chamei ela de gostosa e ela respondeu assim Normal, mamãe passou açúcar em mim Normal, mamãe passou açúcar em mim Ela fala tudo onde chega, ela chama atenção Porque aqui no baile funk ela é a sensação Chamei ela de gostosa e ela respondeu assim Normal, mamãe passou açúcar em mim Normal, mamãe passou açúcar em mim Sou a gostosa do baile e agora vão cantar assim Normal, mamãe passou açúcar em mim Normal, mamãe passou açúcar em mim Sou a gostosa do baile e agora vão cantar assim Du-du-du-duzinho vai perguntar qual é seu segredinho O que tu tá fazendo pra manter esse corpinho Chamei ela de gostosa e ela respondeu assim Normal, mamãe passou açúcar em mim Oh, sometimes I've been feeling Yeah I've been feeling or never 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 happy Oh, no, sometimes I've been feeling Yeah 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma